Oi, herói! Vejo que você trouxe a sua bola de futebol. Vamos brincar com ela? Sim! E agora, vejam! Vamos chutar a bola vermelha! De novo! De novo! Vamos chutar a bola verde! Agora, vamos tentar com a bola laranja! Vamos tentar com a bola violeta! De novo! De novo! De novo! Agora, vamos tentar com a bola azul! Parabéns, Aquarela! Você arrasou! Claro que sim! Quero mais, herói! Ei! Quero mais, herói! Ei! Bem-vindos ao Trem do Herói! Herói! Todos a bordo! Vamos para a estação, a estação de Meili Vamos para a estação, a estação de Meili Que linda é sua cesta, que linda é seu lençol Meili pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Ban Vamos para a estação, a estação de Ban Com um bolo de cereja Espera na estação, Ban Pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Nexo Vamos para a estação, a estação de Nexo Tem uns vagões tão grandes, não posso acreditar Nexo pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Aquarela Vamos para a estação, a estação de Aquarela Que lindas pinturas, que faz com seu pincel Aparela pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação de Rob Vamos para a estação, a estação de Rob Com sua bola verde, parece que tá zucado Rob pergunta onde vamos com esse trem Vamos para a estação, a estação do Herói Vamos para a estação, a estação do Herói Que viagem divertida, é a estação final Eu fiz muitos amigos, temos que festejar Hoje apresentamos... Bambolê! No jardim, as crianças brincam de Bambolê Nexo, pare! Pessoal, estou tão... Bambolê! Nexo, você está bem? Meus cálculos falharam Vou te mostrar como se faz Rebola, 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 rebola Eu não sei quem você dança Eu também consigo Olha, Bambolê! Você me deixa brincar de novo? Não, eu estou usando. E agora? Não. E agora? Não. Posso tentar? Não, eu estou brincando. Posso agora? Já disse que não. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Nós todos queremos brincar. Não. Está quebrado. Não temos mais, bambolê. É isso! Oi, amigos. Oi, herói. O passarinho me contou. Que não podem mais brincar com seus bambolês. Conheça o lugar onde podemos dançar e nos divertir. Vamos lá? Sim! E vocês, amiguinhos? Querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Claro que sim! Tu, tu, Tony, sob o céu é genial. Tu, tu, Tony vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói. Chegamos! Bem-vindos ao parque mágico dos bambolês. Uau! Incrível! Com esses bambolês mágicos e musicais, dançaremos muitos ritmos divertidos. Sim! Oh, e agora vamos rebolar! Rog, Rog, Rog! É o melhor do mundo! Oh, não! Outra vez não! Oh, pare! Nécio! Você consegue fazer isso? Sim, consigo! Vocês me interessam bambolê? Não, eu estou usando. E eu também! Oh! O que aconteceu? Não funciona. Amigos! Por que não estão se divertindo com seus bambolês? Não conseguimos dançar mais, herói. Que estranho! Já olharam dentro? Brinque com o meu bambolê. Legal, obrigada! Rog, me empresta o seu. Claro que empresto! Uau! Nécio, nécio, nécio! Ah, devemos compartilhar! Sim! Querem brincar com os nossos bambolês? Sim! Vamos nos dançar todos! Que divertido é compartilhar! Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir. Um tesouro de verdade é o amor e amizade. Um tesouro de verdade é o amor e amizade. Compartilhar, compartilhar com amigos sou feliz. Cresceremos, crescerás, muito grande assim serás. Compartilhar, compartilhar. Compartilhar, compartilhar é a chave para abrir. Um tesouro de verdade é o amor e amizade. E agora... Olhem! Uau! Sim! E vocês, amiguinhos? O que vamos compartilhar hoje? Até a próxima! Hoje aprenderemos que quando compartilhamos, tudo é mais divertido. Rogi, rogui, rogui! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Se quer mais herói, aperta aqui! Se quer mais herói, inscreva-se aqui! Sim!